Olá, eu sou a Cici Mendes, seja bem-vindo ao canal Dúvidas de Beleza e hoje eu vim fazer pra vocês o favoritos do mês. Mês de maio já acabou e eu trouxe pra vocês favoritos do mês. Na verdade, vamos falar de favoritos do mês de abril e maio. Juntei aqui produtinhos que eu mais usei nesses últimos dois meses pra compartilhar com vocês. Tem produto pra pele, produto de cabelo, tem produto de banho, coisas aleatórias, como o chá, o chá que eu mais gostei. Certamente esse vídeo vai ter uma dica bacana pra você, um produtinho que você também vai querer testar. Não perca tempo, deixa o like, fica até o final do vídeo e inscreva-se no canal. E vamos começar com um produto que eu usei muito pra demaquilar a minha pele, pra remover protetor solar. Eu amei usar em abril e maio Makeup Remover Biore Cleansing Gel. Esse Cleansing Gel da Biore. A Biore, que é conhecida pelo Cleansing Oil, também tem Cleansing Gel. Esse produto é muito bom, é um produto bem cheiroso. Eu gosto muito desse cheirinho. E é um gel, é bem diferente, né, dos Cleansing Oils da marca, olha. O que eu achei mais legal desse produto é que dá pra usar no banho, você pode aplicar na pele molhada. Então vale a pena testar, fica essa dica. E se você já testou, conte aqui pra gente compartilhando a sua experiência. Agora eu vou contar pra vocês um gel de limpeza que eu comprei em maio, um lançamento e que eu amei usar. Essa é a nova versão do Cleansing Avene, Cleansing Intense. Essa é a versão do Cleansing pra peles oleosas e acneicas. Tem resenha aqui no canal. Na resenha eu expliquei direitinho como ele funciona, falei dos ativos. Vou deixar aqui embaixo pra vocês. Aliás, aqui embaixo, no box de informações, você vai encontrar um nome completinho de todos os produtos que eu estou falando. E aqueles produtos que já tem resenha, vou deixar aqui. Falando em resenha, um produto que eu testei nos últimos meses e vou fazer resenha em breve pra vocês, é o Gel Creme Hidratante Antiacne da Tracta. Esse é o hidratante facial formulado pra peles acneicas. Nessa fórmula aqui tem niacinamida, que é um ativo muito bom pra peles oleosas e acneicas. Na resenha eu vou mostrar direitinho pra vocês a textura, fazer testes. E pra você ficar sabendo quando essa resenha vai ao ar, inscreva-se no canal, ative as notificações. O YouTube muitas vezes não entrega os vídeos. Então pra você não perder vídeo, fique ligadinho no Instagram. E agora vamos de protetor solar. Eu usei muito nesses últimos tempos, Australian Gold Antipoluição. Esse protetor solar tem FPS 30, promete o efeito mate, promete o toque seco, é um produto com textura Gel Creme. Tá na lista das próximas resenhas que vão sair aqui no canal. Me pediram muito pra testar esse protetor e eu comprei com preço tão bom, acho que eu paguei 30 e poucos reais, amei o preço, e na resenha eu vou contar tudo pra vocês. Mas saibam que é um produto que eu usei, usei bastante pra fazer resenha pra vocês. E o próximo produto é um protetor labial. Na verdade é mais que um protetor labial, é uma máscara para os lábios. Eu amei usar essa máscara labial da Laneige. Esse produto hidrata, hidrata muito bem os lábios e ele tem um cheirinho muito gostoso. Esse produto eu comprei no Shopee e a loja disse que é um produto original. Acreditei, comprei essa embalagem menorzinha pra testar. Esse produto é bem caro na embalagem grande, então comprei essa pequena. Se não for original, gente, funciona muito bem. Como eu nunca fui na Laneige comprar, não sei como é o original, mas esse aqui foi vendido como se fosse. E é muito bom. E agora eu quero mostrar pra vocês o sabonete que eu mais usei pra tomar banho, meu sabonete corporal. Eu amei usar essa barra dove de karité. A embalagem tá meio zoada por causa do álcool em gel. Eu tô com essa fechadinha. Na minha saboneteira do banheiro tá com o outro lá quase acabando. Eu já contei pra vocês em algum vídeo aqui que eu amo usar a barra dove de machá. É a minha favorita da vida. Porém, agora que tá fazendo frio, eu decidi testar essa de karité, né? Que tem uma pegada, assim, mais hidratante. E tem karité, tem baunilha, um cheirinho tão gostoso. E ele limpa a pele já hidratando. Se o dove tradicional já limpa hidratando, esse aqui hidrata muito mais. Maravilhoso pra tomar banho nesse friozinho que tá fazendo por aqui. Vamos falar agora de cabelo. Primeira coisa, eu falei com vocês mês passado, no último favoritos, que eu iria falar qual que era o penteado favorito, a lace favorita do mês. E nesses últimos tempos eu usei bastante essa lace. Eu acho essa lace muito bonita. Ela tem uma fibra chamada fibra yak, que é uma fibra que lembra bastante a textura do cabelo humano alisado. Muito legal. Foi a minha favorita do mês. No último vídeo de favoritos, meu coquinho, né? Foi o favorito. Continuei usando também. Sou uma camaleoa dos cabelos. Não gosto de ficar com o cabelo igual. Mas, essa lace aqui foi uma das que mais usei nesses últimos meses. E ainda nessa vibe de cabelos, eu comprei essa escova Tangle Teaser Original. Essa aqui é a versão para cabelos finos e frágeis. Eu comprei para pentear meu cabelo natural. E essa escova é muito macia. As cerdas dela são bem molinhas, bem macias. É muito bom para você pentear cabelos finos, molhados, né? Após lavar. Essa escova não é barata. Eu comprei a original. Eu comprei no site Beleza na Web. Para mim, valeu cada centavo. Sempre que eu pintei meu cabelo natural com ela, eu vejo que eu não estou agredindo meu cabelo. Meu cabelo é muito fino. Então, quando eu passava escova com as cerdas muito duras, sempre saía muito cabelo. E essa aqui está sendo bem legal. Valeu cada centavo. E vamos falar de shampoo e condicionador. Eu usei muito nesses últimos tempos o lançamento da Elceve. Elceve Hidra Hialurônico. Essa linha da Elceve que tem ácido hialurônico. Já amo ácido hialurônico na pele. É claro que eu iria testar produto para cabelo com ácido hialurônico. Não poderia perder esse lançamento. Essa linha é muito boa. O shampoo virou um dos meus favoritos da vida. Ele é muito hidratante. Aqui diz que é para cabelos desidratados. Preenche o cabelo com hidratação profunda. E realmente hidrata muito bem. E é aquele tipo de shampoo que limpa já hidratando o cabelo. E aí quando você chega no condicionador o cabelo desmaia e depois fica selado. Ah, é muito bom. Eu comprei também a máscara mas ainda não testei. Depois eu testo e conto para vocês. Outro produtinho que eu amei que também é um lançamento é o Seda by Nina Secrets colágeno e vitamina C. Esse é o creme para pentear. Gente, os produtos de cabelo agora pegaram os ativos do skincare, né? Ali tinha ácido hialurônico e agora aqui colágeno. E eu amei. Eu comprei também o shampoo e condicionador muito bom mas o creme para pentear se destacou. É aquele creme para pentear que deixa o cabelo bem hidratado com brilho bem desembaraçado. Eu gosto muito de aplicar esse creme para pentear e depois vim com a minha escovinha maravilhoso. Então esse aqui foi meu favorito para pentear o cabelo. Vamos falar de maquiagem. Eu comprei a base da Mari Maria essa base que eu estou usando hoje. Essa base faz uma pele bem boa é uma base barata custa cerca de R$29 eu gostei do preço e mesmo sendo baratinha entrega uma pele bem legal essa aqui que eu estou usando é a cor MM18 em vídeo fica muito legal dá para ver que está bem harmônico mas pessoalmente eu acho que o fundo dela é muito amarelado eu ainda queria testar um tom mais claro mas como a gente não está saindo de casa eu só uso base para gravar vídeo eu acho que essa aqui vai tender muito bem nem devo animar comprar outra não eu quero gravar um vídeo comparando essa base da Mari Maria com a base da Boca Rosa que é uma das minhas bases favoritas da vida esse vídeo de comparação vai sair mas nos últimos tempos estou usando bastante e amando essa base quando eu comprei a base eu ganhei de brinde um batom que também se tornou o favorito esse batom que eu estou usando ele é muito bonito é um batom roxo já até fiz vídeo com ele no Instagram já fiz um Reels é um batom muito bonito ele tem um aplicador gente tão diferentão ele é meio curvado olha o aplicador então facilita bastante na aplicação de batom líquido e ele tem uma ótima durabilidade é aquele tipo de batom mate que você come bebe água e mesmo assim ele gruda ele dura na boca por muito tempo vamos falar de coisinhas para comer vamos começar com coisinhas para beber gente está frio como eu falei com vocês então nessa época de frio eu gosto mais de tomar chá à noite eu sempre faço um lanchinho com chá e como estamos vivendo esses tempos loucos que deixa a gente ansioso nervoso eu gosto de tomar chás que tem uma ação calmante e eu descobri esse chá da Otiker que ele tem camomila capim cidreira hortelã e erva doce esse chá é tão relaxante desde que eu comecei a tomar eu estou dormindo muito melhor dormindo muito mais rápido aquele chá gostoso que você toma passa um pouquinho daquele soninho ideal né para a gente acalmar o corpo para dormir eu geralmente tenho ficado muito agitada à noite a gente fica essa vida louca que está mas eu percebo que sempre que eu tomo esse chá antes de dormir eu dou aquela acalmada vem aquele soninho gostoso então se você quiser experimentar pode dar print aqui e como eu disse o nome de todos os produtos vai estar aqui embaixo no box de informações e para terminar tem um favorito que eu quero parar um favorito que não pode ficar na minha lista gente voltei voltei a comprar ferreiro rochê esse bombom é muito muito gostoso essa época de frio dá mais vontade de comer chocolate pelo menos eu tenho mais vontade de comer chocolate na época de frio esse bombom é delicioso se deixar eu quero comer todo final de semana eu faço assim me policio pelo menos para não comer durante a semana mas aí chega final de semana eu pego aquele vale night para aproveitar esses guloseimas se você não conhece vem numa forminha tipo de docinho já é um trem bonito né olha só negócio assim bonito chique e é muito muito gostoso gente olha que maravilha tem essas castanhas né que a minha pele acneica deve odiar mas eu amo encerrando esse favoritos com chave de ouro se você gostou desse vídeo deixa aquele like aquele joinha nos conte nos comentários sobre os seus favoritos quais foram os produtos coisinhas gostosas o que você mais tem usado comido bebido nesses últimos tempos quero saber me conta aqui muito obrigada por assistir um grande beijo e até o próximo vídeo ae foi ae 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 Legenda Adriana Zanotto